Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Que o último Adão, ele não é terreno, ele é do céu. Esses dias Deus me deu uma mensagem escatológica do primeiro e último Adão. E o Senhor disse pra mim, quem te domina Gisele? O terreno ou o que vem do céu? Eu vim convidar alguém hoje a sonhar com o que é eterno. Eu vim convidar alguém a voltar às primícias. A voltar à essência. Parece que hoje eu vim carregada de saudade. Eu vim adicudo que a gente pegava a crente arrebatada e jogava em cima do altar. Porque o céu era prioridade. Sabe o que Davi me ensina? Agora eu vou ter reinado. Agora eu vou colocar a coroa. Mas eu preciso saber quem eu sou e de onde eu vim. E olha o que é lindo. Eu tô dizendo que ninguém conhece Davi. Quando cai Golias, todo mundo vira amigo de Davi. Alguém olha e diz, Davi é bom. Eu e ele é amiguíssimo. Porque a unção atrai bênção, meu irmão. Existem lugares que eu piso, que eu sei que não é eu. Eu sei que é a presença. Sem nem falar direito. A unção atrai bênção. A unção atrai bênção. Mas deixa eu lhe contar um outro lado. A unção também atrai perseguidor. Caluniador. Gente tentando matar. Gente tentando parar. E o texto vai dizer que agora Saul quer matar Davi. Porque ele não tem cadeira. Mas tem uma promessa. Não, 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 não. Eu dei uma explicação pra muita coisa da tua vida. E tu ficou de pico fechado. Deus está dizendo pra alguém hoje aqui. Sabe por que estão tentando te parar? Se olha e diz, não tem nada. Não tem dinheiro, não tem carro. Estou andando quebrado de bicicleta. Mas tu tem uma promessa. A promessa é garantia no futuro. A promessa é garantia. Como diz, pode dormir tranquilo. A promessa é garantia. A promessa é que vai acontecer. Sabe por que o inimigo quer te parar? Porque não tem dinheiro, mas tem uma promessa. Agora ia ficar rico. Não tem dinheiro, mas tem uma promessa. Agora ia vai acontecer a promessa. Seis é do céu. Ninguém vê Davi sentando em cadeira. Ninguém vê Davi profetizando. Ninguém vê Davi apontando. Mas Davi tem uma promessa. Samuel vai lá e diz, vai ser rei.